Fala rapaziada, seja a todos bem-vindo. Estamos aqui novamente no site da Blaze e estamos aqui com uma banca de 150 reais e vamos testar aqui esse novo slot da Blaze que ela acaba de lançar e vamos ver se nós conseguimos fazer dinheiro. Geralmente slot novo costuma pagar galera, então vamos ver se realmente conseguimos aí levantar essa banca e vamos ver se nós conseguimos pegar um bônus. Porque estamos aqui para fazer dinheiro, então acompanha aí, já deixa o like, se inscreva no canal aí, beleza? Então já vamos começar aqui com 50 giros no automático, vamos ver se ela nos paga, acompanha aí. Galera, já foi 20 giros aí, até agora nada. Vamos aumentar aqui a chance aqui de vir, dobrar a chance de vir. Vamos rolar aqui 50 giros novamente, vamos ver se agora vem, né? Aumentamos aqui o dobro de chance. Ó, melhorou galera, olha aí. Olha, pagou bem. Tá vendo? Tá pagando as linhas melhor. Só falta o bônus, até agora nada. Tchau, tchau. Até agora nada, já foi aí 100 pilha galera, falta mais 50 reais. Tá levando fácil menino, levando fácil. O último giro aqui, não veio. Galera, olha pra você ver aí, veio 3 símbolos, eu acho que é 4 pra pegar o bônus. Vamos girar aqui no manual mesmo. Nada. Nada. Sobrou aí 30 e poucos reais, dá pra não dizer girar mais alguns giros. Vamos ver se nós conseguimos pegar aqui. Ó, apaga o limbo, ó. Nada, nada. Será que nós pegamos o bônus? Ela já veio 3 símbolos aí da blaze aí. E nada do bônus. Será que no finalzinho ela paga nós aqui? Se no finalzinho aqui nós pegar o bônus, vai dar bola. Você vê, 13. Nada. Dá mais 5 giros aqui galera. Nada. Último giro será? Ó, pegamos 5 reais. Dá mais 2 giros aí, vamos ver. Último giro, vamos ver aí. Não vê galera. Terminamos aqui com 80 centavos, não dá nem pra dar mais um giro. Mas o vídeo, a intenção é essa, trazer pra vocês aqui se realmente esses slots irão nos pagar. Dependente do resultado galera. Igual eu falei aqui e falo, aposte só aquilo que você possa perder. Eu entrei aqui no site sabendo que eu podia perder 150 reais. Trouxe o conteúdo aí pra vocês, não tem problema. O importante é mostrar a verdade aqui, beleza? O que realmente nós ganhamos. E também o que realmente nós perdemos. E já quero agradecer você que assistiu até aqui. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal aí. Pra você não estar perdendo nenhum conteúdo. Vamos trazendo sempre conteúdos novos pra vocês, beleza? O vídeo é esse, fico por aqui. Fiquem todos com Deus. Obrigado, é nóis, fui.